Boa tarde, seja bem-vindo ao Assembleia Geral. Cavaco Silva acredita que, independentemente de quem governar, Portugal pode olhar com confiança para o futuro. A confiança foi, aliás, o mote do último discurso oficial do Presidente da República na cerimónia que marcou o 10 de junho. Cavaco Silva está confiante no futuro do país. O Presidente da República defende que, independentemente de quem ocupa o poder, Portugal vai seguir em frente. Se para além da estabilidade política e da governabilidade do país forem asseguradas orientações de política económica que permitam a realização de quatro grandes objetivos, estou certo que poderemos olhar o nosso futuro coletivo com confiança, independentemente de quem governa. Quatro orientações de política económica que incluem o equilíbrio das contas do Estado e sustentabilidade da dívida, o equilíbrio das contas externas e controle do endividamento, a competitividade da economia e a carga fiscal em linha com a concorrência. Confiança foi, aliás, a palavra mais vezes proferida por Cavaco Silva. O Presidente da República avisou ainda que não contem com ele para leituras pessimistas. Alguns têm a tendência para não acreditar no futuro, para duvidar da capacidade e da força do nosso povo. Há mesmo quem faça da crítica inconsequente um modo de vida, um triste modo de vida. Da mesma forma que nunca vendi ilusões ou promessas falsas aos portugueses, digo claramente, não contem comigo para semear o desânimo e o pessimismo quanto ao futuro do nosso país. Numa plateia repleta de membros do governo e altas figuras do Estado, Cavaco Silva elogiou ainda o Executivo e a capacidade competitiva de Portugal, tanto no mercado de dívida em que os juros recuaram como na captação de investimento estrangeiro, reafirmando Cavaco que o país está melhor agora. Observando a nova atitude dos nossos parceiros europeus e dos investidores e o comportamento dos mercados financeiros. Palavras do chefe de Estado naquele que foi o último discurso oficial antes das legislativas e que teve lugar em Lamego nas celebrações do 10 de junho. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21-323-6898 e responder à pergunta. Que balanço faz de nove anos de discursos de Cavaco Silva? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral.económico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Está hoje na Assembleia Geral o professor de Economia, Carlos Paz. Muito boa tarde. O discurso de hoje foi no sentido que esperava? Sim, sim. Surpreendeu por uma única razão. É a primeira vez em nove anos de discurso de Cavaco, e essa é a nossa pergunta de base, é a primeira vez em nove anos de discurso de Cavaco que não é preciso interpretá-lo. Ou seja, não falou chinês, falou português, e falou português que as pessoas percebem. E, portanto, do ponto de vista da forma do discurso, não do conteúdo, do ponto de vista da forma do discurso, foi o melhor dos seus discursos, porque, finalmente, as pessoas conseguem percebê-lo pela primeira vez. Ou pela primeira vez disse diretamente o que queria dizer. Quanto ao conteúdo, aí sim, não me surpreende, infelizmente. Ou seja, é pela primeira vez que temos um Presidente da República que há em vésperas de eleições, nós vamos ter eleições em novembro, em outubro, aliás, peço desculpa, em vésperas de eleições é a primeira vez que temos um Presidente da República que faz claramente diretamente campanha eleitoral. Ou seja, pegou todo o discurso do Governo e aplicou todo o discurso do Governo no seu discurso. E, portanto, claramente o Sr. Presidente da República, pela primeira vez, disse o que queria dizer e disse-o no sentido de dizer eu apoio esta linha assim assim contra aquela linha assim assado. E, portanto, tomou partido. Na minha opinião, erradamente, não é essa a função do Presidente da República. Concordemos ou não com o Governo, ou concordemos ou não com a oposição, a posição do Presidente da República não é a de fazer campanha eleitoral a favor do Governo. E que foi o que ele fez hoje. E, portanto, muito diretamente, não me surpreendeu o conteúdo, mas a forma surpreendeu. Surpreendeu porque pela primeira vez ele falou direto. Mesmo com estas declarações de Cavaco a dizer que, independentemente de quem governe, que Portugal poderá olhar para o futuro com confiança, se concretizar aqui um equilíbrio das contas públicas. Esse é o componente, é a componente do discurso que é mais eleitoralista para o atual Governo. Exatamente porque diz, o que ele diz é, independentemente de quem venha para a frente, desde que cumpra A, B, C e D, e o A, B, C e D têm sido as frases de campanha da coligação desde que foi constituída. Ou seja, ele repetiu as frases de campanha da coligação o crescimento económico, mas mantendo o controle do déficit, mantendo o controle da dívida pública, mantendo o controle do endividamento externo e, portanto, da balança externa e o equilíbrio entre importações e exportações. Ou seja, ele repetiu claramente o discurso do Governo. E isso, como cidadão, custa-me. Porque o Presidente da República não é essa função. Não pode ser um árbitro, e ele vai ter de ser um árbitro muito sério. Atenção que a marcação das eleições para outubro tem um problema, já falámos disso aqui uma vez, tem um problema. Não havendo maioria absoluta, vai ser necessário um Governo de coligação e corremos o risco do atual Governo se manter em funções unicamente de gestão até março do ano que vem, arrastado pela impossibilidade de convocar novas eleições, que o Presidente já tem, porque o Presidente, nessa altura, está nos seus últimos seis meses de mandato. E, portanto, ele vai ter um papel muito importante em outubro no pós-eleições e, digamos que ele fica fragilizado com o discurso como o 2. Ou seja, num discurso como o 2, em que ele alinhou todo o seu discurso claramente a favor da coligação que está hoje no Governo, se por acaso não é a coligação que ganha as eleições e sim o Partido Socialista e é preciso fazer acordo entre o Partido Socialista e a coligação, o padrinho, digamos, desse acordo não vai poder ser o Sr. Presidente da República porque claramente fez campanha por um dos lados. E, portanto, na minha opinião, mas é meramente a minha opinião, na minha opinião ele errou aí, mas eu acho que ele pensa a si mesmo. Ou seja, pela primeira vez ele disse o que pensa e disse o que pensa sem rodeios. E, portanto, isso não disse ele ter-lhe o chapéu. Ou seja, é o primeiro dos discursos dele que a gente entende e que entende o que é que ele quis dizer. Mas quando define estas quatro orientações de política económica, parece-lhe que está a dar aqui o caminho, aquele que deve ser o programa de um futuro Governo, não é isso? Vamos lá ver. Essas quatro indicações de política económica são quatro indicações de política económica que qualquer pessoa com dois dedos testa e subscreve. Dizer, não devemos gastar mais do que o que recebemos. Controle do déficit. Qualquer pessoa normal na rua subscreve isto. Não devemos endividar-nos mais ao estrangeiro. Também me parece que sim. Temos um problema sério na dívida pública e temos de controlar a dívida pública. Também me parece que sim. E temos de fomentar o crescimento económico num país que está miserável a esse nível. Veja-se os números do desemprego, que são os melhores números relativamente a isso. E, portanto, ninguém não subscreve este tipo de afirmações. O problema é dizê-las nesta altura, por esta ordem e só estas. Ou seja, a maior preocupação do povo português neste momento é o nível de pobreza em que está e o nível de desemprego que temos. São as duas grandes preocupações. Portanto, as pessoas... A pessoa da rua que corre aqui na rua à nossa porta não tem noção do que é a dívida externa e o déficit. Porque não tem essa noção. Mas tem a noção de quão miserável vive e de quantos desempregados tem na família. Essa noção ele tem. O que acontece é que o Sr. Presidente da República não se interessou nem a um nem a outro. Ou seja, as duas grandes preocupações das pessoas. Não estou a falar às preocupações dos economistas e dos analistas e dos jornalistas. Não, não é dessas. As preocupações das pessoas comuns. As preocupações das pessoas comuns são o nível de miséria, o nível de desemprego. E a verdade é que nenhum nem outro estiveram presentes no discurso do Sr. Presidente da República. E isso é mau. É francamente mau. Só aqui a ler dois comentários que nos chegam através da página do Facebook do Diário Económico. Um deles é de Jaime Marques da Guia, que diz que nove anos de mistificação e pouco mais. Um outro segundo comentário é de Pedro Dias, que diz um autêntico desastre, o pior Presidente da República que este país já teve. Pior era difícil, parcial, partidário, vingativo. Merece-lhe um comentário este? Merece. Vamos lá ver. Merece nomeadamente o primeiro. Este segundo, vamos lá ver, este segundo comentário da parcialidade, ou falta de imparcialidade, digamos assim, do Sr. Presidente da República, depois vem ao encontro daquilo que eu estava a dizer agora mesmo. Portanto, não há muito a acrescentar. Quanto ao primeiro, não é 100% verdade. Ou seja, o primeiro diz-nos nove anos de mistificações. Sim, até ao discurso de hoje. Ou seja, o discurso de hoje, pela primeira vez, não é um discurso em que a gente tenha de andar a tentar perceber o que é que o Sr. Presidente da República disse. Durante os outros nove anos, sim. E aqui sim, se quiser a minha opinião, é das falhas, todas as pessoas têm o lado positivo e o lado negativo e têm coisas boas e falhas. O Sr. Presidente da República teve várias falhas ao longo dos seus dois mandatos. De todas as falhas que teve, e teve algumas, a principal de todas, a mais grave delas todas, foi exatamente a incapacidade que ele teve sempre de falar com as pessoas. Ou seja, se nós lemos a Constituição, após as últimas revisões que fizemos, a verdade é que o papel do Presidente da República, não sendo o papel de uma rainha da Inglaterra, portanto, não é o papel de corta-fitas como a rainha da Inglaterra, tem um bocadinho mais de poderes, mas tem claramente dois poderes que lhe são atribuídos. Um é a influência da retaguarda, portanto, digamos que aquilo que se chama a magistratura de influência, algo que dos vários Presidentes da República que tivemos, provavelmente o melhor exemplo será o Dr. Jorge Sampaio, foi quem melhor fez esse jogo de bastidores da chamada magistratura de influência. E o segundo, o mais importante de todos, é o dom da palavra. Ou seja, o Sr. Presidente da República tem todos os meios ao seu dispor para comunicar com as pessoas e para dizer às pessoas o que é que se passa e para ensinar coisas às pessoas. E é verdade que ao longo dos nove anos, e agora ainda é o encontro do primeiro dos comentários que temos aí, ao longo dos nove anos, exceto hoje, é a verdade é que o Sr. Presidente da República não o fez. E não o fez nunca. Fazia uns discursos complexos, propositadamente complexos, de tal forma que depois tínhamos uma semana, 15 dias, em que cada jornalista, cada comentador, interpretava o discurso do Sr. Presidente. E o Sr. Presidente da República disse isto assim, assim, o que ele queria dizer exatamente era A, mas havia outro comentador que dizia não, o que ele queria dizer era B. Que os diabos, o homem não morreu, está ali, está vivo, portanto, perguntei-lhe lá se ele quis dizer A ou B, é a forma mais simples. E, portanto, nessa perspectiva, o que eu sinto é que concordo com esse comentário até ao dia de hoje. No dois, ele foi completamente direto. Portanto, no dois não há cá interpretações. Não é preciso interpretar nada do que ele disse. O que ele disse, disse-lhe. Cabaco Silva falou hoje muito também de confiança. É isso que os portugueses precisam neste momento? Claramente que sim. Não só a confiança, não só os portugueses, como a economia em geral. Portanto, digamos que a criação de expectativas de confiança é o melhor dos aceleradores económicos. Não há nenhum tão bom quanto esse. A verdade, a verdade é que essa foi a parte do discurso em que eu me senti mais baralhado. Digamos assim, porque, vamos lá ver, o Sr. Presidente da República criticou todos os comentadores, os jornalistas, os políticos, que chamou profetas da desgraça, que só anteciparam desgraças para o futuro do país. Fertou-se de dizer isto ao longo do discurso. A verdade é que a primeira pessoa que em Portugal falou de espiral recessiva e, portanto, que lançou essa onda de o que aí vem é uma desgraça foi exatamente o Sr. Presidente da República num dos seus discursos. E, portanto, ele veio hoje criticar uma onda que ele iniciou. E, portanto, se era um espírito de autocrítica, tenho os meus parabéns porque era um espírito de autocrítica. Agora duvido que seja um espírito de autocrítica. Parece-me mais esta ideia que os políticos atuais têm que ainda não perceberam que o mundo mudou. Exatamente igual ao Sr. Primeiro-Ministro a dizer que nunca mudou ninguém a emigrar. É exatamente a mesma coisa. O mundo mudou e o mundo mudou as pessoas hoje têm, além da memória pessoal, têm também a memória registada. Os vídeos, os áudios, os escritos. E, portanto, é muito fácil hoje cada vez que um político como o Sr. Presidente da República diz eu venho criticar os heraldos da desgraça, algum alguém pegar num extrato de um discurso dele há três anos atrás a dizer vem aí uma espiral recesiva. Ou seja, os políticos ainda vivem naquela ideia antiga da idade deles de que, de facto, o mundo era um mundo em que as pessoas esqueciam as coisas porque não tinham acesso à informação. O Sr. Primeiro-Ministro também veio dizer que nunca disse para ninguém emigrar. e, quer dizer, é óbvio, de imediato alguns jornais e algumas rádios puseram no ar as palavras do Sr. a dizer que emigrem lá, vão-se lá embora. E, portanto, hoje vivemos num mundo de registro áudio e vídeo de tal forma que os políticos já não podem ter este comportamento. E, portanto, a verdade que confiança precisamos, sim. A verdade que temos de partir para o futuro, sim. E partir para o futuro com confiança, sim. mas o Sr. Presidente da República, se o queria dizer, tinha primeiro que dizer e apesar de eu ter dito antes uma asneira, corrijo-me agora. Agora, fingir que não disse a asneira é tentar chamar-nos a todos de parvo. E isso é mau. É francamente mau. Carlos Paz, vamos ouvir agora a opinião dos nossos telespectadores do Barreiro Liga. Carlos Pereira, muito boa tarde. Muito boa tarde, Sra. Sra. Generalista, boa tarde também para o Dr. Carlos Paz. Eu estive atento a... estou sempre atento ao que o Dr. Carlos Paz diz e também em relação aos dois e-mails que foram enviados para o vosso departamento e para este programa. Eu só vou-me recordar e é verdade que há algumas recordações e vou dizer aqui o seguinte. O Dr. Carlos Paz e como a Sra. Generalista sabe que Cavaco Silva foi durante 10 anos Primeiro-Ministro. Eu só vou-me recordar o seguinte. Veja bem o que eu dizia naquela altura. Tinha alguns recortes e é bom... Vou até abreviar algumas coisas, mas algumas vou ter que mencionar. Ataque à lei da greve. A aprovação da lei dos experimentos. O aumento dos desempregados no país. Arastramento do trabalho infantil. Continua a existir, mas é bem escondido. agravamento do déficit público. Continua a existir. Aumento da idade da reforma. Foi aumentado ou aumenta a reforma. Portanto, isto também aqui, vou até abreviar, portanto, em relação às trabalhadoras, portanto, menos ordenado e mais trabalho. Isto é... Isto é para abreviar, que havia muitas coisas para lhe dizer, mas eu não quero ocupar muito espaço. É só para ler isto. E para ti. Porque, de facto, esta senhora está semel. Está completamente semel. Não sabe o que diz. Quando ele diz, um Presidente da República, diz que a reforma dele não lhe chega para se governar, então eu pergunto em que os reformados que ele nem fala nos reformados, nem nos pensionistas, nem fala em ninguém, falam na política e continuam a falar na política e continuam a apoiar este governo neofascista, que isto é um governo neofascista. Este governo também está preso pelo Aramos, também está por pouco tempo. E, portanto, o Caraccio Silva, quando diz isto, que a reforma não lhe chegava para ele, então eu pergunto. Aqueles reformados, que é o caso da minha mãe, que trabalhou quase 40 anos, neste momento, tem 94 anos, a caminho dos 95 anos, tem uma reforma de 325 euros. Então, onde é que está a palavra desse homem para entender os mais fracos deste país? Que é os reformados, os pensionistas, as crianças que passam a falta. Ninguém fala nisto, ele nem fala nisto. Se ele fosse um indivíduo com consciência, com consciência, não tem consciência, e tem-lhe mostrado que a pessoa se dizia que a mentira tem perna curta. Foi sempre um mentiroso desde o seu segundo mandato. Até hoje disse para mim próprio que não vou ver o 10 de junho porque não tenho interessado a ouvir este senhor falar. Eu trato por um senhor que tenho um bocado de respeito ao que tratar por cavaco, porque ele não é o meu presidente como é Liz, que é o presidente de todos os portugueses quando tomou posse do seu segundo mandato. Ele não é o meu presidente. Não. E este homem fica na nossa história muito negra. É pena que este senhor vai escrever o seu nome na nossa história de Portugal numa página muito negra. Muito obrigado e, doutor Carlos Pares, até para a semana. Sra. Generalista, bom fim de semana para si. Agradeço o seu contato. Muito obrigado. Muito boa tarde. Só valer mais um comentário que nos chega através da página do Facebook. Isabel Pinto Lopes escreve que eu só já queria esquecer que existiu, o que vai ser difícil devido à devastação social e económica perpetrada por este governo e que ele apoiou. Carlos Pares, não sei se quer comentar aqui a intervenção que tivemos ao telefone e também esta última mensagem que recebemos. E também este e-mail. Vamos lá ver. De intervenção do Sr. Carlos Pereira e basta ver as várias expressões que ele usou. Lei da greve, despedimentos, trabalho infantil, idade da reforma, reduções salariais. Se eu tomei nota, fui tomando nota, vem exatamente ao encontro daquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Ou seja, a preocupação das pessoas na rua, lá fora, a preocupação das pessoas é desemprego e miséria. Portanto, não é mais nada, são estas duas. Usou aqui várias expressões, a lei da greve, o despedimento, trabalho infantil, a idade da reforma, reduções salariais, tem tudo a ver, tudo à volta da mesma coisa. Porque isto são realmente as preocupações das pessoas. E, de facto, estas, o senhor presidente não tocou. E não tocou mesmo. Depois, o senhor Carlos Pereira disse-me outra coisa, que usou uma expressão, ele terá as suas esperanças, mas ele diz que o governo está preso por Aramos, já não dura muito tempo. Eu repito algo que já disse aqui a semana passada, não é verdade, não é verdade, independentemente do resultado das eleições, o senhor presidente da República vai tentar manter este governo em gestão o maior prazo possível. E, portanto, arriscamos a que ele seja pelo menos mais nove meses ainda no ativo. Ou seja, no fundo, que gaste 12% da próxima legislatura ainda com o atual governo. Quanto ao comentário que veio do Facebook, esse é um comentário muito complicado. Eu percebo a expressão, a expressão do esquecer que existiu, vamos esquecer, vamos passar a esponja por cima, que existiu o Cavaco, que existiu a Troika, que existiu a Austridade, que existiu tudo isto, que existiram os desmandos do anterior governo socialista do segundo governo Sócrates, que, digamos, abriu mais o buraco em que já está. Vamos, ou seja, vamos esquecer isto tudo e partir para outra. Não é possível. E não é possível porque nós temos uma crise que já se arrasta desde 2007. Foi em agosto de 2007, vai agora fazer oito anos. A verdade é que nós temos uma geração inteira, inteira. Todos os jovens que acabaram os seus cursos universitários em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, e agora 2015, sete anos. Todos estes jovens não têm emprego. E mesmo que a economia reativa, mesmo que a economia de repente, por alguma razão, consigamos começar a gerar emprego, consigamos começar a pôr tudo a funcionar, o que vai acontecer é que há uma geração de pessoas que estão há quatro, cinco, seis, sete anos em casa, depois de ter acabado um curso, que estão ainda a viver à custa dos pais, que nunca vão ter um emprego de jeito na vida. Porque eu como empresário, eu como gestor, quando tiver hipótese de contratar e estiver a olhar preciso de um recém-licenciado, uma coisa é um recém-licenciado que acabou de sair da faculdade e que se levantava cedinho para ir para as aulas e que sabe a lógica de um horário, de uma aula e do que quer que seja, se eu preciso de um recém-contrato esse, já não contrato um que está a dormir e a jogar playstation deixará quatro anos. Não tem culpa, atenção, não tem culpa, a verdade é que há aqui um buraco geracional que ficou em branco para o resto da vida. Ou seja, e portanto, esta lógica do esquecer a gente não vai esquecer nunca, não vamos nunca esquecer, vamos ter nas nossas famílias, família Lato Senso, cada vez que a gente se senta à volta de uma mesa de Natal em que junta a família, no sentido alargado da família, nas nossas famílias vamos ter este buraco presente, há sempre alguém desta geração e há alguém que nunca vai ser nada de jeito na vida, não por culpa própria, mas por culpa de algo que lhe impuseram vindo de fora. E isso é algo que vai ficar na cabeça das pessoas e portanto, este esquecer vai ser impossível. Há bocado dizia que Cavaco Silva desta vez foi bem mais claro no seu discurso, mas não lhe parece que quando diz que não contem com ele para semear aqui o desânimo, o pessimismo quanto ao futuro e que deixa isso aos profissionais da descrença e aos profetas do miserabilismo que se dirija aqui uma crítica a alguém que ele não especifica quem é. Não, não propriamente, não propriamente. Ele, vamos lá ver, eu disse isso há bocado, ele foi o primeiro, ele foi o primeiro com o tema da espiral recensiva, foi ele que lançou toda esta sequência. Eu não creio que essas palavras sejam dirigidas, obviamente que amanhã vai haver quem interprete que foram dirigidas para o Sr. X ou para o Sr. Y, nomeadamente para algum dos candidatos presidenciais da sua própria área, portanto, a tomar favor em relação a uns por detrimento de outros. Estou já a pensar nessa e essa vai ser fácil, essa vai ser uma interpretação que vai ser muito fácil, mas não é por aí. Não é por aí, tem muito mais a ver com este ar mesquinho e vingativo que o Sr. Presidente da República tem e, portanto, e desta vez correu o risco, atirou a pedra ao ar e a pedra caiu em cima também porque ele foi o primeiro, ele foi o primeiro exatamente a fazer isso, atirou a pedra e tinha telhados de vidro e, portanto, de facto, a gente agora vai lembrá-lo que foi ele que disse isso pela primeira vez, foi ele que iniciou o discurso da descrença e da desgraça. Quem o iniciou foi Cavaco Silva, não foi mais ninguém, não foi ninguém em nome dele, foi ele próprio. Eu pensei que não é fácil, vamos lá ver, nós antes, e é a segunda vez que eu me vou referir a ele e há bocado pela positiva, agora pela negativa. Nós tivemos, antes de Cavaco Silva, nós tivemos Jorge Sampaio. Jorge Sampaio era uma pessoa que é incapaz de dizer diretamente o que quer que seja, o que quer que seja. O Jorge é uma pessoa que para ir de Lisboa ao Porto vai a Faro primeiro e, portanto, faz um discurso espiritualmente redondo, a gente não percebe nada do que é que ele disse, mas como ele fala com palavras bonitas porque é uma pessoa educada e culta, a malta cá de fora olha para ele e diz epá, o discurso foi muito bom, eu não percebi nada do que é que ele disse, mas o discurso foi muito bom porque o senhor é muito erudito. Cavaco não tem este tipo de linguagem nem tem este tipo de educação, e, portanto, é natural que a gente ao confrontar no confronto do Cavaco perde e, portanto, refugiou-se sempre nestas meias palavras, nas meias frases, nas meias ideias e, portanto, essa frase que acabou de ler de certeza que a vão interpretar muito diretamente e, aliás, tem nome e apelido a algumas das interpretações, vão ser no sentido que está a favorecer o candidato A em vez do candidato B à sua própria sucessão e dentro do seu laranjal, portanto, dentro do seu bloco político. Mas não me parece que seja por aí. É mais pelo espírito mesquinho e pela tentativa de fazer de nós todos parvos, quer dizer, porque foi ele que começou, esse discurso que começou com ele. Vamos ouvir mais uma opinião de Castro Verde, liga-nos, Manuel Guerreiro, muito boa tarde. Boa tarde para si e para o seu convidado e para todos os telespectadores do programa. Quanto aí aos discursos do professor Cavarro Silva, eu acho que ele só fala bem quando está calado. Ele fazia o grande favor à gente de todos, em vez de andar por aí a fazer comícios do PSD, limitasse-se a gozar a sua vida de turista sénior, desce por aí uns passeios com a Maria e tivesse calado. Porque, de facto, cada vez que ele abre a boca é uma desgraça. Na sua ânsia de defender a propaganda do seu partido, a banha da cobra do seu partido, acho que ele... Eu não sei se ele há uma vez se lembrou que era presidente da República e sou o fato sequer o que é a República. Eu penso que ele confunde a República com o PSD e pensa que é presidente vitalício do PSD e que a República é o PSD e a Constituição é o programa do PSD. E, portanto, dentro disto tudo eu ando agora também com a tenda montada que manda o Governo a fazer um comício todos os dias e agora no 10 de junho foi lá para o Lameco fazer mais um comício. Portanto, de Cavaco, desta gente como Cavaco, por ter sido o PSD como Cavaco, nós já tivemos 48 anos disto. Portanto, Cavaco é um amérito mais sem farda. Dei-lhe não há risco para nada. Eu não sei onde é que os portugueses tinham a cabeça quando foram votar naquele homem. Porque, entre tanta gente com tanta escolha, não podiam escolher a piora. Portanto, até o João Perguiça fazia melhor o Presidente da República. Cavaco Silva, a única coisa que podia fazer a gente, fazer um favor, era ter-se demitido e ter-se demorado a República e negociar da reforma. Agora, é evidente que o seu convidado tocou aí num problema que é o seguinte. Um vai tentar fazer estender a coisa mais possível e aproveitar a situação até ao fim e, naturalmente, como ele não conhece, mas mesmo que quisesse não sabia, não vai cumprir a Constituição e vai tentar manter este governo internamente. Portanto, é um perigo que aí está e os portugueses devem alertar-se para isso e preparar-se para tomar posição sobre isso porque ele é coberto nestas histórias da estabilidade e não sei quem e o que vai tentar é prolongar a vida deste governo mais que for possível e enquanto for possível. Muito boa tarde muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Carlos Paz, Cavaco Silva tem sido aqui contestado neste ano de eleições por ter anunciado que não dará posse a um governo minoritário e também por continuar sem marcar aqui a data das legislativas. Estas duas questões são essenciais numa altura em que as sondagens têm revelado uma certa fragmentação após eleições. Sim, já falámos disso uma vez assim, primeiro Não teria sido adequado anunciar já a data das legislativas? Para já ter-lhes antecipado, já porque já estamos em campanha eleitoral e vamos nos manter em campanha eleitoral até à segunda quinzena de outubro. Depois, o Sr. Presidente da República vai marcar as eleições na última data possível. Ou seja, no último fim de semana no último domingo que calhar na janela da lei a lei tem uma janela a lei é estúpida, atenção a lei que marca eleições em outubro é completamente aberrante porque no mês de fazer os orçamentos é que se marcam as eleições é completamente maluco quem definiu isto não estava no seu juízo perfeito não as pensou. E a verdade é que as eleições têm uma determinada janela e o Sr. Presidente vai empurrar até ao fim dessa janela. Depois ele já anunciou a toda a gente que não dará posse a um governo minoritário. A verdade é que por mais sondagens que se façam e por mais coligações que se façam a verdade é que não vai haver maiorias de lado nenhum seja do PS e CDS seja do PS não vai haver não há como haver maiorias. Particularmente se juntarmos a isto o fenómeno Sócrates a atacar a própria credibilidade do PS é natural que o PS inclusivamente perca as eleições. Portanto isso é possível de acontecer. E portanto nesta sequência vamos ter na casa dos 30% para os dois lados e portanto na casa dos 30% para os dois lados significa que sobram 40% fragmentados pelos outros todos. Aliás digamos 35% para cada um deles dois para os dois blocos e 30% para os outros todos absolutamente fragmentados. Portanto vamos ter um parlamento brutalmente fragmentado e um Presidente da República que já disse que não dá posse a um governo minoritário e que pior escolheu ele o seu tempo de forma que ele próprio não pode fazer nada nessa altura. Já não pode tomar nenhuma ação a não ser aquela que ele quer que é prolongar o mandato do atual governo até março do ano que vem até ele próprio se ir embora. Isto e este é um tema que é relevante e repesco agora o último que tivemos do Sr. Manuel Guerreiro de Castro Verde. Ok. Pois disse várias coisas com piada que eu não vou sequer repetir mas tocou um tema que é fundamental que é vamos lá ver quando o Sr. Presidente foi eleito fez uma campanha eleitoral quer nesta segunda eleição quer na primeira mas vamos recuar à primeira de todas fez uma uma campanha eleitoral onde disse ao que vinha e as pessoas votaram nele foi tangencial a vitória à primeira volta mas foi mesmo à primeira volta nem sequer foi preciso uma segunda volta a verdade é que o Sr. Presidente da República nessa altura não nos disse e não disse a ninguém e não disse claramente a ninguém nem durante a campanha eleitoral nem em nenhum outro momento qualquer qual era a sua interpretação sobre os poderes institucionais do Presidente da República e portanto nós temos os poderes não institucionais que são aqueles que eu disse há bocado que tem a ver com o jogo por trás e tem a ver com a palavra e o dom da palavra e a capacidade de comunicar com os portugueses mas tem um outro conjunto de poderes que assim são institucionais vem na Constituição cada vez que as coisas estiverem a correr muito mal manda parar está lá escrito em lado nenhum ele disse que cada vez que um governo for contra a minha cor política eu vou tentar deitá-lo abaixo e cada vez que um governo for da minha cor política haja o que houver eu vou tentar mantê-lo que foi o que ele fez mas ele nunca disse que era esta a sua interpretação ou seja que a sua interpretação dos poderes institucionais eram permite-me a mim Presidente da República escolher aqueles que eu quero deitar abaixo e aqueles que eu quero manter ele nunca disse isto e se tivesse dito isto eu não sei se o resultado das eleições tinha sido aquilo que foi e portanto é importante resitarmos o passado e pensarmos isso ele não foi honesto e sincero na campanha eleitoral porque se estava a preparar-se para atacar qualquer governo que não seja da sua cor política e defender a qualquer custo qualquer governo que seja da sua cor política então era isso que tinha que dizer na campanha eleitoral a minha interpretação dos poderes institucionais é esta eu posso fazer o que me apetecer portanto e se ele tivesse dito isto cuidado que provavelmente a eleição não tinha sido aquela que foi já temos ao telefone mais um telespectador do Barreiro liga no chão Banza muito boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde para si boa tarde só pedir para baixar um pouco o volume da sua televisão por favor já está obrigado quero agradecer a oportunidade de participar boa tarde para si boa tarde para o professor aproveito para solicitar sacar espaço pela coragem pela personalidade para discutir as coisas e o balanço que eu faço dos discursos do senhor presidente da república que não devia ser chamado assim porque ele está a receber não como presidente da república mas como reformado e portanto o balanço é muito simples os discursos do que o senhor tem feito ao longo deste tempo todo são um retrato de alta personalidade de eu ou seja mesquinhos pobrezinhos rancorosos e portanto penso que felizmente foi o último deste junho que ele precisou pronto era só isto boa tarde e obrigada muito obrigada pela sua participação Carlos Pares fica com a sensação de que mais uma vez aqui os discursos do cavaco-silva ao longo de todos estes anos deram sempre a ideia também de um país que estava adiado em termos de desenvolvimento sim sim mas vamos lá ver esse é um problema que já não é do discurso do senhor professor cavaco-silva nem sequer é do senhor professor cavaco-silva ele próprio esse é um problema que vem de muito atrás a verdade é que ainda recentemente começamos a ver os dados dos europeus e temos o senhor primeiro-ministro a dizer que Portugal cresceu o dobro do que cresceu a União Europeia perfeito simplesmente a comparação que ele tem que fazer não é com o resto da União Europeia porque a União Europeia estava assim e cresceu assim nós estávamos assim caímos a pique e agora crescemos um bocadinho mais afastámos-nos muito da União Europeia portanto o que é importante perceber é assim nos aproximamos ou nos afastámos e afastámos-nos muito mas mesmo muito da União Europeia e portanto depois de ter dado o trambolhão que deu se não crescer é que a coisa é muito complicada e portanto olhando nesta perspectiva o país é um país adiado não é por um problema que tenha a ver com o senhor professor Cavaco Silva enquanto presidente da República a gente tem de ir lá muito mais atrás se calhar aos tempos do senhor professor Cavaco Silva enquanto primeiro-ministro para nos lembrarmos que um país que apostou em determinada altura em que não vamos fazer agricultura vamos antes pagar subsídios para destruir as pontações não vamos fazer pescas vamos pagar subsídios para destruir as embarcações vamos fechar as minas vamos fechar as fábricas todas e a indústria toda porque isso é muito poluente e fazer serviço uns aos outros é que está bom e foi isto a política de dois governos e meio do senhor professor Cavaco Silva enquanto primeiro-ministro seguida pelo senhor engenheiro António Guterres enquanto primeiro-ministro que em vez de ter contrariado isso cavalgou essa mesma onda e foi em frente nessa mesma onda e a verdade e a verdade é que o que hoje e aliás ia seguir a esse todos os outros primeiros-ministros o que se passa é que um país que não produz e a produção está no setor primário e no setor secundário não está no terciário portanto um país que não produz ou bens diretos ou seja estamos a falar das pescas da agricultura da mineração ou bens industriais é um país que não pode ir para a frente não tem como ir para a frente e portanto esta nossa tendência ao endividamento externo vai se prolongar para sempre vai haver um momento em que a gente tem de dizer para, para, chega nós não podemos viver de fazer serviço uns aos outros nós temos de viver de produzir alguma coisa que alguém queira consumir ou pelo menos de produzirmos cá aquilo que queremos consumir cá e isso foi aquilo que não se fez porque é muito mais fácil vamos lá ver o Sr. Professor Cavaco se eu me encontro para o Primeiro-Ministro teve uma habilidade que depois ensinou a todos os outros que lhe sucederam todos, todos sem exceção que foi utilizar claramente os fundos estruturais para a campanha eleitoral ou seja nessa altura se ele tivesse dito ok, tenho aqui o dinheiro mas o dinheiro é para termos que trabalhar mais vamos criar postos de trabalho e vamos trabalhar mais e trabalhar árduo o que é que vai o que vai acontecer é que perder votos com as alternativas que fizeram o quê? tenho aqui o dinheiro e vou gastar o dinheiro em abater a produção o malta fica todo sentado à sombra da bananeira isto dá votos dá votos porque vivemos bem o dinheiro cai do céu simplesmente cai do céu e é um buraco que se vai abrindo e que vai abrindo e vai abrindo e vai abrindo e que nunca mais vai parar de abrir e portanto as opções económicas que temos vindo a tomar nos últimos 30 anos são opções económicas gravíssimas e que muito dificilmente quer dizer se olharmos a duas coisas únicas eu lembrar-me a correr do reaproveitamento do Porto de Sines que está a ser feito e do projeto do Alqueva que está em funcionamento exceto estas duas coisas mais nada de estrutural foi feito na economia portuguesa estrutural à própria economia ou seja em 30 anos nada de estrutural foi feito para além do projeto do Alqueva e do Porto de Sines que os diabos é pouco é muito pouco para um país não sobrevive foi hoje também aconteceu também hoje na cerimónia do 10 de junho algumas condecorações que Cavaco acabou por fazer e que têm sido muito criticadas na sua opinião ao longo destes anos falta o critério na seleção dos homenageados claro que sim claro que sim esse é um tema que nem vale a pena falar muito quer dizer o critério falta de critério da escolha dos homenageados por todos os presidentes da República e aqui não é só Cavaco são todos os outros a quantidade de comendas que para aí há espalhadas a verdade a verdade é que a gente tem que se lembrar um promenor é que o célebre manifesto antidanto José de Almada Negreiros tem muitos 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 anos já falava das comendas do 10 de junho ou seja a verdade é que esta de premiar tudo e mais alguma coisa por qualquer coisa que tenha feito só porque agrada ao senhor presidente ou agrada a alguém da sua entorrage ou porque dá jeito para a próxima campanha eleitoral para fazer um financiamento a campanha e portanto todas estas coisas usar as comendas para isso é comum é comum e já é comum desde o tempo do manifesto antidantas do Almada Negreiros e portanto dizermos que é culpa do Cavaco não eles todos fizeram igual tinha que haver critério claro que sim é óbvio que sim quer dizer a gente tem comendadores que nunca mais acabam a gente nem sabe quem são nem o que é que fizeram nem o que é que fizeram de útil alguma vez na vida e temos alguns que sabemos o que é que fizeram de inútil que essa é complicada Cavaco Silva chegou aqui a Alambego de costas voltadas com as forças armadas das quais é o chefe máximo acabou por pedir agora tempo e recursos para que as reformas sejam implementadas junto das forças de segurança é hora de começar estas reformas essa é a parte mais complexa do discurso do senhor presidente da república de hoje do dia de hoje vamos lá ver e aqui eu vou falar com muita frontalidade relativamente a esse tema só que fosse concesso que já não nos resta esse é um tema muito complexo vamos lá ver Portugal tem uma série de corporações um dos nossos grandes problemas para não podermos equilibrar as coisas e fazer as coisas funcionar é exatamente porque temos corporações a mais a proteção o protecionismo que o senhor presidente da república hoje fez à corporação militar atenção que a corporação militar já não é do 25 de abril não tem nada a ver com isso a corporação militar é outra coisa qualquer e portanto este protecionismo feito às corporações em geral na pessoa coletiva da corporação militar em particular é muito complicado porque ao estar a dar este boost às forças armadas está a dar suporte a coisas como por exemplo os senhores juízes que querem a reforma aos 60 anos ou seja alguém que trabalha assentado vai ter a reforma aos 60 anos o desgraçado carrega caixotes lá embaixo na rua só vai conseguir a reforma aos 67 e portanto cuidado com a proteção das corporações nós temos um problema sério na economia portuguesa porque damos voz às corporações a verdade é que se houver um qualquer governo que retire qualquer coisa às corporações e der aos pobres a verdade é que os pobres não têm a quem dizer este governo está a tratar-nos bem porque vocês nos ouvem as corporações batem-vos aqui à porta e vocês sentam-nos aqui à volta da mesa para falar com o senhor general A ou com o senhor juiz B ou com o senhor doutor C e a verdade é que esta defesa das corporações em detrimento do pequeno cidadão é algo que o senhor presidente da república nunca deveria fazer Carlos Paz muito obrigada por ter estado de novo no Assembleia Geral o programa de hoje fica por aqui já a seguir não perco o Grande Jornal tenho o resto de uma boa tarde enfim a o